E na semana que vem, a FAMESP, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, assume a Maternidade Santa Isabel em Bauru. Nesta sexta-feira, foi realizada uma entrevista coletiva para explicar como será a administração. Na entrevista coletiva, a diretora do Departamento Regional de Saúde e o novo diretor executivo da Maternidade Santa Isabel falaram sobre as mudanças que devem ocorrer a partir do dia 1º de maio, mas não responderam como ficará a situação dos funcionários que não passaram no concurso da FAMESP. A assessoria de imprensa, através da Secretaria de Saúde, solicitou essa coletiva para a gente colocar justamente a qualidade da atenção à saúde que a gente trabalha, o SUS trabalha, nós somos trabalhadores da saúde e tentamos fazer a melhor assistência à saúde na região. Contratos trabalhistas, realmente, a gente não tem essas respostas. Isso realmente é a Associação Hospitalar de Bauru. Durante a entrevista coletiva, a diretora falou sobre as suspeitas de negligência médica e sobre as possíveis irregularidades cometidas na Maternidade Santa Isabel. Disse que com a chegada da FAMESP, esses problemas serão amenizados. Só não disse como isso vai acontecer. Recentemente, a TV Record mostrou dois casos de denúncias de famílias de gestantes. Em um deles, a mulher perdeu a criança. No outro, o bebê nasceu com a clavícula quebrada. O novo diretor executivo da maternidade disse apenas que a estimativa de investimentos é de 22 milhões de reais, que devem ser aplicados em equipamentos e em readequações do prédio. Já os médicos serão contratados emergencialmente sob o regime de CLT ou mesmo como pessoas jurídicas. E que um concurso deve ser promovido em até seis meses para a efetivação do quadro clínico do hospital. E o Ministério Público do Trabalho protocolou ontem uma ação cautelar contra a FAMESP, o Governo do Estado de São Paulo e a Associação Hospitalar de Bauru. A ação exige que os trabalhadores da maternidade continuem exercendo suas atividades com a instalação de equipes de transição por 90 dias para dimensionar o total de empregados necessários para a prestação de serviços. O documento ainda requer que a FAMESP seja a sucessora dos contratos de trabalho assumindo todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relacionadas ao pagamento de verbas recisórias no caso de demissões. A Procuradoria do Trabalho aguarda agora a decisão do Judiciário prevista para sair na próxima segunda-feira.